E aí povo que só come ovo, junto com a galerinha que só come goiabinha, aqui quem fala o Piu, trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje do Jurassic World The Game, nós iremos fazer aquele evento lá da Oceania, beleza? Um evento simples, garante 4 pacotinhos aí, e pode vir o Micropossauro, que nós ainda não fizemos o híbrido dele, se eu não me engano, se ele tiver né, porque minha cabeça anda meio vazia. Mais um aviso rápido galera, nós no episódio 300, eu vou dar esse aviso em todos os vídeos, então já se preparem, avise todo mundo, e eu quero um like hein. Ó, então se você estiver vendo o vídeo agora, você vai escrever assim, Priotrodonte, episódio 300, valeu, 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 beleza, beleza? Então é o seguinte galera, como prometido, no episódio 300 eu vou fazer o Priotrodonte, que vai ser o nosso blaster, o híbrido mais blaster dos blasters. Lembrando que existem outros melhores que ele, tá? São poucos, mas existem, mas o Priotrodonte vai ser tipo o passo mais blaster do canal. Depois do Dom's Rex, Priotrodonte cara, putz grila. Então lembrando, o episódio 300, e no último vídeo nós acabamos pegando o novo híbrido, na girosfera. Pra que será, é um raro, mas tá valendo cara, ixi, foi muito bom, as porcentagens pra você ganhar um raro na girosfera é mó pequena, então nós acabamos pegando. Ai, minha voz falhou, então vamos lá fazer o evento da Ocenia, deixa de falação? Ah, evento de reforço, mas não tem problema não, não tem problema não, é só pegar aqui um Pterodactyl, que eu já dou conta do recado, e aí eu posso pegar também um Presto Suco aqui, pra dar uma brincada. Boto aqui um reforço de defesa, ó, boto mais um de defesa só, e pego aqui um Apatossauro e bora lá, 500 mil, 4 pacotinhos, tinha um número 4 lá, ó o Micropossauro aí ó. Ahn, ele vai trocar, ele vai pegar o herbívoro dele, herbívoro limitado por sinal, pra poder matar o nosso Pterodactyl, mas não tem problema não. Quer ver, ó? Sabia. Nossa, dá pouco dano. Nós vamos agora pegar o nosso Presto Suco, né, nosso Blaster, vamos pôr a cartinha e vamos pôr o bônus já. Porque eu não quero perder ele, né. Ele vai me atacar, duvida? Ah, não me atacou. Safado. Não me atacou. 2, 2 pra cá, 2, 2 pra lá. E tá de burra. Ataca a gente aí, pô. Antarquitopelta, Antarquitopelta. Ele não quer atacar. 1, 2, 3, 4 e 2. Tô esperando, né. Agora que ele tá com o bônus, vamos ver se ele vai atacar. Ataca, Antarquitopelta, seu filho da mãe. Esse Antarquitopelta tá me... Tá... Tá pegando nos meus nervos. Ele não arrisca. Caramba, agora ele tem que arriscar, não é possível. Ah, bom. Isso tá com um de defesa. Um de defesa, tá de boa. 1, 2, matou. 3, 2, 1. Bora. Prestou suco ao nosso Blaster agora, hein. Pegou o lugar do Tanigolagros, certeza. Nossa, é verdade, né. O Tanigolagros era o nosso Blaster. Ah, é por causa do dano. Não, acho que o Tanigolagros é o melhor ainda. Ó, tô sem paciência, então toma. Ah, tô nem aí se eu morrer. Vá. Um evento simples desse, tô me preocupando. Vou jogar de qualquer jeito. Tô nem aí. Galera, lembrando que vamos ter aí de volta o Hungry Shark World e um novo jogo. Dos mesmos criadores de Hungry Shark World. Sério, galera. Esse jogo, eu vou querer gravar 100 episódios pra cima. Porque Hungry Shark World foi um jogo que eu gostei muito. Eu ainda gosto, mas eu deixei um pouco de lado porque eu tô juntando a experiência da mamãezona. Mas vai voltar. Amanhã mesmo, acho que já volto. Só fiquem no aguardo aí, hein. 5 vídeos todo dia. Mais de 5 vídeos por dia, hein. O Pio tá dedicado demais, gente. Tá muito dedicado. Ixi, ó lá. O Tanigolagros, ele não é o mais Blaster por causa do ataque dele. Mas a vida dele é boa. Beleza. Pode ser esses 3 aqui, ó. Pode ser esses 3 aqui. Que eu dou conta do recado. Vou pegar um simplinho aqui só pra... Só pra pôr. Bom, o Tanigolagros valeu 10 aí. Pronto. E vou por aqui o menos 2 de defesa, que eu tenho bastante. E beleza. Aí a última etapa, acho que eu garanto. É, pra falar a verdade, esses eventos são muito simples, né. É que às vezes você tem dinossauros muito fortes e aí fica muito... Não fica equilibrado. Aqui no meu caso, né. Tipo, eu tenho o Tanigolagros, o level 30 é disponível. Então eu não fico equilibrado pra batalhar. Beleza. Troca de gina aí. Boa, parceiro. E não é que o Safadão me... O Safadão me atacou. Tudo no bônus, porque eu vou querer utilizar meu Tanigolagros mesmo. Vamos, Micropossar, o seu lerdo. E beleza. Vou atacar com tudo aqui que eu quero arriscar. Quem não arrisca, não petisca. Quem não arrisca, não petisca. É isso, ditado? É isso, né. Então, galera. Lembrando aí, de novo. Episódio 300 para o Eutrodonte. Só bora. Muito fácil, né. Muito fácil esses eventos. Eu dou a risada. Beleza. Muito, muito fácil. Vamos para... Vamos para a terceira e última etapa. E bora lá. Nossa. Terceira etapa é só um. Ah, só pode utilizar um. É, ué. É só colocar o coiso. É só colocar o nosso blaster. Ah, muito easy. Fala sério. Vou até utilizar esse aqui, ó. Nem eu jogo muito com reforço mesmo. Vamos lá. De Indominus Rex. Brilha, Indominus. Nossa. Vai ser tão fácil isso aqui. Meu amigo. Vai ser tão fácil que eu já utilizei ele primeiro o negócio ali. Porque eu nem pensei direito. Eu falei, putz. Eu nem vi que era herbívoro. Eu achei tão fácil que eu nem reparei que era um herbívoro. Ai, 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 ai. Vamos dar... Para finalizar, então, o evento, com chave de ouro, vamos dar um especial aqui. Vamos lá, Indominus. Especial nele. Mordida fatal. Esse é o nome. Mordida fatal. Treze mil de dano. Rapaz, Indominus, você é muito lindo. Galera... É, galera. Aconteceu uma coisa que eu ando percebendo. Vou até avisar aqui vocês, ó. Tem uma coisa que tá acontecendo aqui no jogo. Eu já reparei já. Toda atualização do Jurassic World The Game tem algum probleminha. Eu já reparei nisso. Tanto em qualquer lugar que eu for jogar. Pode ser em tablet, celular, PC. Onde eu for jogar, dá esse problema. Na atualização passada, quando eu carregava um jogo, uma partida. Lembra que demorava e ficava uma tela azul? E aí a gravação travava, a minha voz travava. Ainda acontece isso. Só que agora, ao invés de ficar sete segundos... Deixa eu ver. Era sete segundos. Agora fica dois segundos. Então vocês podem reparar que quando acaba uma partida, o som abaixa, né? O som eu paro de falar porque o jogo faz eu parar de falar. E aí volta normal em dois segundos. Vocês nem percebem às vezes. Porque é bem simples. Antigamente não. Antigamente ficava bastante tempo. E agora tem uma coisa interessante. Todo evento que vai dar um pacotinho completo... Por exemplo, com dinossauro... Ele buga. Nossa, eu já reparei isso. Já é o terceiro vídeo seguido que eu vou fazer evento de pacotinho que trava. Aí o que acontece? O jogo fecha. Mas é algo simples. Na edição eu corto e já volto aqui pra vocês. Mas o pacotinho, ó... Quando o pacotinho trava na hora de abrir... Então ele não... Eu não consigo abrir ele de novo. Então ele já vem pronto com os dinossauro. E olha o meu azar. Veio quatro colastros. Tem a chance de vir o micropossauro. E não veio nenhum. Quando eu abri o jogo, apareceu lá a mensagem. Enquanto você estava fora do jogo, você ganhou quatro colastros. Aí apareceu as quatro cartinhas. Beleza, galera. O evento foi bem simples porque não tem mais nada pra fazer. Como eu tô gravando muito vídeo... E ainda falta terminar a missão. Então... A missão... Ela... Olha só. Menos de vinte mil. Vai. Vinte mil. Vinte e dois mil. E aí eu tenho que esperar mais ou menos umas quatro horas pra terminar essa missão. Ou seja, vai demorar um pouquinho. Mas aí eu gravo pra vocês. Como vai ser rapidinho mesmo. E é isso, galera. Não tem mais nada pra fazer, não. Ah, olha só uma coisa interessante. Minha moeda tá acabando, hein. Putz, Guilherme. Minha moeda tá acabando. Vamos pegar, então. Eu... Eu... Eu tô deixando de pegar a moeda, cara. Eu não sei porquê. Não é porque nós estamos muito ricos aqui de comida que eu tô deixando. Tinha que ter um mercado. Tipo, um mercado no Jurassic World. Você pegava toda comida, todo dinheiro e modificava por algo. Não, não tô falando das trocas. Tô falando tipo um mercado mesmo. Porque, olha só. É muita coisa que eu tô tendo aqui. Mas de boa, galera. Deixa eu falar o que mais pra vocês. Ah, Priotrodonte level 300. Opa, episódio 300. Sou mania de falar level 300. E vai ser demais, cara. Tem aqui o evento VIP pra fazer. Mas, poxa. Cinco etapas. Eu acho que eu vou deixar pro próximo vídeo. Certo, ó. É isso aqui, ó. Meus... Meu último... Híbrido. Que foi o Pacerat. Bom... E vejo vocês no próximo episódio de Jurassic World of the Game. Lembrando que os outros... Os outros vídeos de outros jogos estão no canal, hein. Um grande abraço. Eu sou o Pio. Pio. E vejo vocês no próximo vídeo.